o salve salve rapaziada eu sou feliz marinho e esse é o meu canal de volta aqui do dealer de dealer e tô com um tamanho do carro aqui que a gente vai pegar um carro aqui uns quatro os quatro carros aqui eu vou mostrar todo o processo para vocês tá como é que compra carro aqui é a primeira vez que eu tô vindo no leilão e olha só como é que tá frio aqui olha só o tamanho do tamanho do espaço aqui ó o tamanho do espaço ali tá meu patrão ali tá outro menino que vai pegar o carro aqui tá outro e é o processo é o seguinte a gente vai eu tô aqui com a isso aqui não é o Taira a outra nossa foi pegar o Taira ali esse aqui é o nosso é o papel do carro para me localizar ele e aqui é minha placa de dealer eu vou buscar ele aqui estamos aqui Norte Bileirica aqui nos Estados Unidos pessoal eu peço que você se inscreva nesse canal e vou deixar o canal aqui do meu patrão aqui embaixo também para vocês se inscrever no canal da nossa empresa lá tá peço essa força para vocês e eu vou estar mostrando para vocês esse job olha só tô aqui eu vou procurar o carro eu tô com a placa aqui ó eu tô com a placa e então vou caçar o carro era o processo é o seguinte e ele comprou esse carro tem pouco tempo deixa eu ver qual é o carro que eu vou ver aqui ó tem um cheiro aqui e eu vou caçar o meu cheiro aqui esses carros que todos já foram vendidos ó tô aqui só as pessoas pegarem gente tá muito frio você não tem noção tá frio pessoal o carro é esse aqui ó um desse eu troquei pegar isso aqui vou tirar vou voltar para pegar o outro tá assim ó eu vou levar lá para fora a gente vai pegar a gente vai pegar quatro carros aqui não tem um leilão então eu vou e aí o carro tá descarregado eu nunca dirigir esse carro ele é bem espaçoso e botando aqui o drive e é isso aí primeira vez andar nesse carro eu vou levar para lá e vou pegar voltar a gente vai voltar para pegar mais outros carros e esses carros daqui são todos já já foram vendidos mas o carro é uma máquina também olha só o tamanho desse carro o leilão aqui é imenso esse parte do leilão aqui vou ter que deixar de gravar ali porque ali tem um monte de gente lá e se eu fico olhando não pode gravar aqui dentro mas eu vou voltar a gente vai voltar para pegar mais outros carros mas deixei o carro ali assinei o papel ali que entregueu o carro olha que parece aqui e já pega outro rapaz esse carro é máquina viu velho nossa gravar com a mão fumar com a outra rapaziada peguemos esse carro aqui ó esse aqui e esse aqui e tem mais dois ali na frente aquele que eu peguei e tem mais outro é e agora vou botar as placas neles esse aqui tá com a placa e eu vou botar a placa nesse que já tá com a placa no meu chão colocou você pode colocar a placa no outro lá na frente do alto e isso aí essa aqui eu vou essa aqui é do áudio você é do áudio o jeito que tá aqui já vai pode o jeito que tá aqui vai e logo beleza aí vamos levar lá para outra garagem aí vão voltar aquele aquele lá aquele branco aqui ó eu acabei de deixar lá que eu deixei lá vai levar aquele lá aqueles dois lá também e é isso aí segue o fluxo aí esse carro aqui aqui e agora ele vai dar uma um grau nele vai dar uma higienização nele vai dar todo um trago talento nele para botar para vender então indo vai ficar só isso aqui para trás mas já tiramos do pátio agora eu volto para buscar ele e vamos levar esses três esses quatro carros e é isso aí Bias deixa seu like comente aí qual é o tipo de vídeo de carro que você quer ver aqui na gringa aqui eu postei um vídeo do meu job aí do meu trabalho trabalho como social media numa empresa e ajudou eles a gente pegar carro lá no dealer e fazer tudo que não tem isso não o carro tempo foi o carro olha só a porque ele tá ele tá aqui no s aqui ó eu botei ele no esporte e aí ele tem um não força bora bora se não vou ficar para trás perdido já pegamos vamos levar aquele carro ali lá para dar uma limpeza para dar um fazer o deiteio nele que é a limpeza todo totalmente ele vai limpar ele um pouco por dentro vai tirar toda a sujeira que tem por dentro dele e deixa ele pronto para venda aí depois ele vai para a revisão cara vai fazer uma revisão dele do que precisa ser feito é ele vai fazer toda a revisão e deixa ele pontinho para ser vendido para ser comercializado ele como é que ficou o tempo aqui contar com ela olha só olha só eu vou seguir nele tô esperando sair para me seguir ele porque eu não sei onde colocar lá na saída aqui do leilão aí pessoal acabei de chegar eu trouxe eu preciso ficar aqui só esse carro que vem para cá os outros foram tudo precisou fazer limpeza deiteio nele esse aqui ó é o único que ficou já aqui vamos só lavar ele agora só lavar ele pessoal me pega ele para lavar mas o carro tá impecável impecável pecável mesmo já também tá tudo bom só que como é carro usado né também mas esse aqui a gente vai dar um vai dar um talento ainda nele mas ele já tá bom essa colorada aqui também já foi vendida essa colorada aqui e tem esse sonado aqui também já foi vendido a gente vai vai entregar ele agora mas é isso aí vai sair mais vídeo no canal vídeo deu busca no carro e leilões vídeo da gente fazendo umas coisas diferentes aqui no canal então peço que você se inscreva no canal deixa seu like e é isso aí tamo junto fui